E aí pessoal, beleza? Uma ótima segunda-feira a todos, tenham todos uma bela semana. Hoje, dia 5 de setembro, às 20h, teremos live aqui no canal Tio DVD Hobbies pra saber quem vai levar o drone da ação do Tio. É um DJI Mini 3 Pro. Então você que entrou em contato pelo WhatsApp, que tá aqui embaixo na descrição, e entrou na lista aí, a lista foi fechada, e então vamos saber quem vai levar o DJI Mini 3 Pro hoje, dia 5 de setembro, às 20h. Vai lá no WhatsApp, dá uma olhada naquele link que você recebeu pra escolher o seu número, veja lá tudo certinho, que hoje, às 20h, teremos live aqui pra saber quem vai levar o DJI Mini 3. Pô, tio, mas não vai dar pra participar da live, não tem problema. Se você tá na lista e você ser contemplado, eu vou te ligar na hora, pra saber aí, né, se você ficou feliz de ter levado um drone da ação do Tio, aí depois entre em contato pelo WhatsApp pra combinar aí o envio, certo? Se você não entrou nessa lista e quer participar da próxima, é só chamar no WhatsApp que tá aqui embaixo na descrição, e você vai entrar na próxima lista aí, da próxima ação do Tio, valendo um Mavic 3 Combo Fly More, top de linha, hein? Mavic 3 Combo Fly More, a partir de 50 reais, você entra na lista e participa aí da próxima ação do Tio, valendo um Mavic 3 Combo Fly More. Fiz uma enquete aqui no canal, na aba Comunidade, perguntando qual drone vocês queriam aí na próxima ação do Tio. O DJI Mavic 3 Combo ganhou disparado, então a próxima lista aí é valendo um DJI Mavic 3 Combo. Quer participar? Chama no WhatsApp aqui, a partir de 50 reais você entra na lista, aí é só esperar, né, só aguardar aí completar a lista. Assim que completar, todos os pagamentos foram confirmados, no dia seguinte a gente faz a live aqui pra saber quem vai levar o drone aí. Igual essa que fechou ontem, né, domingo. Fechou ontem, então hoje, segunda-feira, um dia depois, tudo confirmado, tudo bonitinho os pagamentos, vamos saber quem vai levar o DJI Mini 3 Pro pra casa aí. Certo? Então, tamo junto aí, pessoal. Chama aí no WhatsApp, entra aí na próxima lista, e vamos fechar logo aí a lista do DJI Mavic 3 Combo pra gente saber logo quem vai levar o drone aí. Aguardo o contato de vocês, Deus abençoe a todos, uma excelente semana, tamo junto aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.